Música Fala galera que assiste o nosso canal, vocês estão belezinhas gente? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita típica Que poucas pessoas conhecem de festa junina É uma coisa diferente, muito boa Ele se chama brigadeiro de paçoca Gasta pouquíssimos ingredientes e vou mostrar pra vocês como se faz Vocês vão adorar gente Antes de começar o vídeo, já vou te convidando a um botão aqui embaixo Inscreva-se, se inscreve Deixa o like pra ajudar E é isso Bora pro vídeo Gente, vou precisar de leite condensado É, eu não quero fazer propaganda de ninguém Mas, sei lá, sabe? Não gosto de fazer propaganda, entendeu? Vou ficar fazendo propaganda pros outros não, tá meninas? Então, próximo produto Paçoca Paçoca Três dá, tá gente? Mas só que... Eu sou um pouco exagerado, eu vou usar quatro Agora vamos pro fogão Gente, você vai precisar de um fogão Com ele apagado ainda Você coloca a panela Leites condensados Você vai colocar meia colher de manteiga Tá focando, Marilene? Pode ser a mesma do leite condensado, tá gente? Ai, meu Deus Tira essas manteiga do que é isso Gente, a manteiga É só pra Colocar, é Só pra ajudar a desgrudar da panela Agora você vai colocar Todos os... Todas as três, é... Paçoquinhas Desfarela elas e coloca, tá gente? Uma você deixa... Eu vou deixar pra depois Que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Ok, gente Liguei o fogão Médio, tá? Aqui na minha casa, gente, é chique A gente tem colher de pau Gente, o ponto é esse, ó Soltou da panela Tá, ó Tá vendo? Não gruda mais a panela Esse é o pão de brigadeiro Agora é só você deixar esfriar Pra depois comer Rendeu essas porções Espera aí que eu vou limiar aqui Rendeu é... Três, cinco, oito Um monte Rendeu um monte Tá? Algumas bolas ficaram diferentes das outras Mas tudo bem Porque a gente é meio zaroia Aí é... Dá esse desfoque Gente, esse foi o vídeo Espero que você esteja gostado Se você gostou Deixe seu like Eu vou provar aqui no meu agora Não acredito Ficou muito bom Ficou bom mesmo, gente Passam na casa de vocês Super recomendo Imitei essa receita da internet Eu não fiz, sabe? Não inventei minha receita Para de comer brigadeiro É... E é isso, gente Até o próximo vídeo No canal Inscreve no meu canal, tá, gente? Esqueci de falar isso E dê o like também Beijo